Cadastrada pelo Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento, a Emater possui mais de 55 anos de experiência na prestação de serviços para determinar a qualidade de alimentos de origem vegetal em todo o estado. Na região da Serra, que concentra praticamente toda a produção gaúcha de maçãs, esse trabalho é desenvolvido ao longo de todo o ano, auxiliando quem produz e beneficia a fruta, garantindo alimentos de qualidade para os consumidores. Em quantidade, a atual safra da maçã no Rio Grande do Sul deverá ser um pouco superior à do ano passado, chegando a 430 mil toneladas. Essa safra está boa. Houve um inverno bom, sabe? Foi um frio excelente, na medida que as frutas precisam, no caso da maçã, que é acima de 500 horas, ultrapassou as 500 horas. Mas o que mais tem chamado a atenção neste ano é a qualidade da fruta, que enche os olhos. Uma qualidade excelente. Cor boa, calibre excelente, sabe? Então, este ano, comparando com o ano passado, a questão da qualidade é bem melhor. 90% da fruta colhida no estado é das variedades Gala e Fuji. Realizada com cuidado, a colheita se estende até meados de abril. A produção de maçã é grande geradora de empregos temporários ou fixos e fonte de renda para mil produtores, como a família Bordin, de Caxias do Sul, que vai colher 800 toneladas da fruta. Saborosa e nutritiva, a maçã, antes de chegar à mesa do consumidor, precisa ser classificada. Isto é feito em um packing house, como é chamada essa instalação. Neste, da família Piccoli, em Caxias do Sul, serão beneficiadas 3 mil toneladas da fruta. Há dois anos, toda a produção é comprada de agricultores da região, mas durante 42 anos, a família produziu a fruta. Ao chegar aqui nos bins, essas caixas com capacidade para 340 quilos, a maçã passa pela lavagem, polimento, é separada por tamanho nesta máquina e depois selecionada manualmente por categoria e embalada conforme a sua classificação. Para garantir que o produto está de acordo com os padrões de qualidade determinados pelo Ministério da Agricultura, uma amostragem de cada lote precisa ser inspecionada. É aí que entra o serviço de classificação da EMATER. A classificação da maçã é feita através da instrução normativa do 1.05, que abrange alguns aspectos da fruta, quanto ao calibre, quanto aos defeitos, coloração. As categorias se dividem em 1, 2, 3. Calibre começa nos 70 e vai até os 220. E quantos packing houses são atendidos? A unidade de classificação de vacaria atende 40 packing houses na região aqui da serra. Como funciona esse trabalho? A gente procura intercalar os roteiros para não ficar uma rotina. Nós visitamos semanalmente todos os packing houses, emitindo laudos de classificação para certificar a qualidade da fruta. Esse trabalho se estende ao longo do ano todo, já que a fruta pode ficar armazenada em câmara fria por até um ano, sendo vendida conforme a demanda. A maior parte da maçã produzida no Rio Grande do Sul é comercializada nas regiões sudeste e nordeste do país. O mercado é muito exigente na hora da compra. Por isso essa classificação que a Emater faz é importante para vocês? É muito significativa para nós o trabalho da Emater. Nos ajuda na qualidade da fruta. Quando a gente fala, o pessoal da Emater trabalha conosco, eles já pensam assim, opa, o pessoal está trabalhando seriamente. É um trabalho sério que a Emater faz em conjunto com a gente. É muito importante porque até então se classificava a maçã e não se tinha uma ideia se estava fazendo tudo certo ou não. Ele orienta a questão da classificação. Então a classificação sai bem melhor. E qual a importância que tem esse serviço de classificação para o consumidor? Garante a qualidade do alimento que o consumidor consome. Qualidade que depende não só do serviço de classificação, mas também das condições climáticas e de todas as pessoas envolvidas no processo, do produtor ao transportador. É uma cadeia de trabalho que lá no final, juntando, dá uma fruta perfeita, uma fruta de boa qualidade que nem tem agora. Além da maçã, a Emater classifica todos os produtos vegetais destinados à alimentação humana nas 29 unidades de classificação e 12 postos de serviços nas fronteiras localizadas no Rio Grande do Sul. Também oferece serviços de treinamentos em boas práticas no armazenamento de grãos e qualidade na classificação de produtos vegetais, além de análises de produtos de origem vegetal.